Rivais criticam bola de ouro de Messi e Abel responde proposta do Al Nasser. A torcida do Palmeiras pode respirar um pouco mais aliviada depois que o técnico Abel Ferreira rejeitou a proposta do Al Nasser da Arábia Saudita. Mas ainda não é certeza que o português vai continuar no comando do time, porque ainda tem propostas dos Estados Unidos e da Turquia. Apesar de todas as críticas da torcida, a diretoria corintiana bancou o técnico Silvinho para 2022, mesmo com o Renato Gaúcho livre no mercado. A diretoria acredita que o trabalho está sendo bem desenvolvido e tem margem para crescimento em 2022. Uns chamam de rivalidade, outros de chororô, mas fato é que Cross e Cacilhas foram as redes sociais para reclamar da bola de ouro dada a Lionel Messi ontem. O ex-goleiro disse que cada vez menos acredita nesses prêmios e o meio afirmou que Karim Benzema, seu companheiro de Real Madrid, deveria ter recebido a bola de ouro. Lance Rápido volta à uma da tarde.